O DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, indiciou Macapá, Ceará e Biel por latrocínio e tentativa de latrocínio, onde a vítima foi a estudante de medicina Flávia Cristina Wanzeller. O crime aconteceu no dia 12 de fevereiro, na Avenida Homero Castelo Branco, Zona Leste de Teresina. O coordenador do DHPP, o delegado Francisco Costa, o Bareta, conversou com o jornalismo da Rede Meio Norte e deu detalhes da investigação. Na realidade, o plano deles era tomar o carro. Eles são roubadores, a mão armada, inclusive, já fizeram várias vítimas aqui em Teresina de roubo a mão armada tomando carros. No roubo seguido de morte, se sai duas, três, quatro pessoas para cometer o crime. De roubo a mão armada. E um deles está armado, mas todos sabem daquilo, independe de quem atirou. Mas nós construímos uma cadeia probatória, não só para o promotor oferecer a denúncia, mas também para que esses indivíduos passem pela instrução criminal e a acusação tenha elementos para sustentar qualquer espancamento da defesa. Os três suspeitos permanecem presos e aguardam novas decisões judiciais. Com as imagens de Ayrton Carlos Felipe Reis, da Casa do Povo.